Olá, que bom que você está aqui em mais um Chai Terapia. Se você é novo, muito prazer, eu sou a Casey. Se você já nos acompanha, que bom que você está em mais um vídeo conosco. Eu quero começar o vídeo de hoje te perguntando. Você leva a sério tudo o que você pensa? Você deixa os seus pensamentos determinarem por completo os seus comportamentos? Existe uma lição fundamental, que é uma das chaves para toda boa inteligência emocional e eu quero te contar no Chai Terapia de hoje. Logo no começo desse vídeo, eu já vou te falar uma informação importantíssima. Não podemos controlar o surgimento de pensamentos. Parece óbvio para alguns, mas muitas pessoas querem controlar cada milímetro do que é pensado, imaginado. Porém, esse processo é mais rápido do que podemos imaginar e simplesmente o pensamento vem. Porém, eu quero te falar que mais importante do que o que você pensa, é como você reage ao que você pensa. Sabendo disso, a primeira dica que eu vou te dar hoje é Não precisa levar tão a sério tudo o que passa na sua cabeça. A nossa avaliação negativa sobre os nossos pensamentos e a nossa vontade de não pensar algumas coisas faz com que o nosso nível de ansiedade aumente. Consequentemente, liberamos mais hormônios do estresse e o nosso corpo, a tensão aumenta muito. Por um simples pensamento. Pensou algo que não faz muito sentido? Não condiz com os seus valores? Tudo bem. Da mesma forma que esse pensamento veio, deixa ele ir embora. O fato de você lutar para não pensar em algo, aumenta ainda mais a presença desse pensamento. Imagina o seu pensamento como uma nuvem ou um trem que passa e desaparece rapidamente. A dica que eu acabei de te dar é fundamental para que você coloque em prática a segunda dica. O que você pensa não precisa determinar a forma que você vai agir. Às vezes, o que pensamos traz tanta ansiedade que parece que estamos vivendo na prática o que simplesmente passou rapidamente nos nossos pensamentos. A forma como você vai expressar ou não aquilo que passa na sua cabeça é o que realmente importa. Precisamos agir com base nos nossos valores e não com base nos nossos pensamentos. Portanto, lembre-se, o pensamento vai surgir e não necessariamente você precisa agir imediatamente reprimindo ou rejeitando ele. Se ele não condiz com os seus valores, com as suas crenças, deixa ele ir embora. Com a mesma leveza e rapidez que ele surgiu, ele pode sair da sua mente. Se você não gastar tanta energia se culpando por ele. O mais importante de tudo, suas ações. Essas sim, você pode e deve controlar. Elas devem ser guiadas pelos seus valores por aquilo de mais nobre que você acredita. Que hoje você possa decidir agir pelos seus valores, colocando então energia no seu comportamento. Esse você pode decidir e então agir. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos para que mais pessoas recebam esse conteúdo que te fez bem. Deixa aqui também o seu comentário, saber a sua opinião é muito importante para nós. Eu te vejo na próxima semana em mais um Chá e Terapia. Até lá!